Estamos aqui no B Burger, um fast food vegano localizado em Porto Alegre. E eu vou conversar aqui com o Rodrigo. Rodrigo, como surgiu a ideia de montar um fast food vegano? A ideia surgiu quando eu estava morando com uma amiga minha em Montevidéu e eu cozinhei um hambúrguer para ela vegano, sem origem animal. E da necessidade que a gente viu de suprir esse público que não tinha opções rápidas, práticas e gostosas para ser em origem animal, justamente. Daí, um tempo depois, resolvi abandonar um pouco a fotografia, que é a minha profissão original, e apostar no negócio. O vegano não consome nada de origem animal. E é por isso que o fast food se destaca e atrai até curiosos. Eu acho que faltam opções na cidade e acho que é uma inovação, algo que não tem, que é difícil encontrar, principalmente, nessa linha de fast food. Porque quando tu vai sair, quando tu quer comer alguma coisa que não seja em casa, tu geralmente não tinha opções, né, nem em Porto Alegre, nem em outras cidades, para quando tu quer sair com teus amigos, comer alguma coisa, tu acaba sempre ficando comendo a mesma coisa, não podendo comer várias coisas, por atual opção alimentar. E eu acho que isso é muito importante. O Rodrigo é fotógrafo há oito anos e até faz exposições para ajudar as ONGs de proteção animal. A cadelinha de estimação acabou virando o mascote do lugar. A nossa mascote da casa é a Lobinha, é a minha cadela real, que foi adotada ano passado. E virou cartoon e está estampando alguns locais da casa, algumas embalagens. Está na parte de fora também da rua com um potinho de água para os animais que vierem. Depois da conversa, é hora de experimentar o fast food vegano. A gente queria saber se realmente o gosto é semelhante ao fast food de origem animal. Esse aqui é o hambúrguer África, África Burger. É o campeão de vendas aqui na casa, todo mundo pede. Até foi surpreendente também, porque a gente não esperava que fosse ele, mas é o mais pedido pela galera. Ele vai hambúrguer de soja, pesto de tomate secos e cebola refogada ao shoyu. Certo, então. E eu acho que chegou a minha hora de provar, né, Rodrigo? Bom apetite, fica à vontade. TAMPадש TAMPODE 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 TAMPODE